Então, João, o pessoal está com fome. Não adianta ficar com esse monte de teoria, as pessoas precisam comer. Lá atrás, quando eu criei o Cheque Cidadão, criei os restaurantes populares, o café da manhã na estação de trem, tinha muita gente que dizia, ah, não, garotinha populista, isso é demagogia. Tem que ensinar a pessoa a pescar, não tem que dar o peixe. Pô, até o cara aprender a pescar, já morreu. A gente tem que saber conciliar aquilo que é uma política estrutural, que gera emprego, que muda o país, que dá oportunidade às pessoas, de uma política emergencial. Eu me lembro uma vez, vou até contar um negócio para vocês, olha, terrível. O governador de São Paulo esteve aqui para copiar o programa do Restaurante Popular. Aí eu entrei na fila com ele. Aí quando a gente estava na fila, chegou um cara cheio de latinha na mão, disse assim, garotinho, acabei de vender minhas latinhas, juntei um real, agora eu posso comer o meu prato de comida. Quanto vale isso? Como isso é importante para a vida das pessoas? Então, fome não é teoria. Fome é barriga vazia. Não adianta ficar falando, falando, falando e não resolver as coisas. Eu fiz 17 restaurantes populares que o Cabral fechou tudo. Eu vou reabrir, vou fazer para interar 30 restaurantes, vou voltar com o cheque cidadão, que naquela época era 100 reais, porque o salário mínimo era 140, agora nós vamos botar o valor de 500 reais e vou criar novos programas sociais para as demandas, principalmente o Centro de Ação à Cidadania. Você já olhou como é que tem gente na rua, dormindo, enrolado em papelão, enrolado naqueles sacos plásticos, famílias inteiras. Isso não dá para continuar. O político não pode ficar insensível, como se ele estivesse dentro de uma redoma, fechado, sem fazer nada. É muito fácil para as pessoas que não têm sensibilidade com o povo. Como eu vim do rádio, eu aprendi a lidar com a população, a ouvir a voz das pessoas. É por isso que eu tenho certeza que alguns podem achar isso, mas a maioria concorda com essas políticas que são muito importantes, que hoje são visíveis, porque o número aumentou tanto que ficou tomando as ruas das grandes cidades. Daqui a pouco a gente conversa de novo.